Problemas pra Corinthians e Santos na FIFA. No vídeo de hoje do canal do Nicola te explico as pendências do Timão relacionadas a Bruno Mendes e do Santos relacionadas a Soteldo. Quero te falar também sobre o Cruzeiro. Se o time cair pra Série C por conta das punições na FIFA, como é que fica o Campeonato Brasileiro da Série B em 2020? E pra completar, informações sobre Caio Henrique, quanto o Grêmio economiza com a saída do lateral esquerdo, que vai jogar no Atlético de Madrid. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, queria pedir pra você assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Se você já fez isso, aproveita e vira membro do canal do Nicola. Você passa a ter uma série de vantagens, como por exemplo, poder participar do bolão. Lembrando que às 8 horas da noite desse domingo tem live do Nicola, você pergunta, eu respondo. E o que eu não souber responder, repasso as dúvidas via WhatsApp pras minhas fontes, pra que elas possam ajudar a gente a ter várias informações exclusivas durante a live. Quero começar o vídeo falando sobre Caio Henrique, que na última sexta-feira foi anunciado como novo reforço do Atlético de Madrid. É aquela história do novo velho reforço, jogador que já pertencia ao Atlético de Madrid há bastante tempo, esteve emprestado ao Paraná, esteve emprestado ao Fluminense e esteve emprestado nesse ano pro Grêmio. Mas por opção do Simeone, o lateral esquerdo brasileiro reforçará o Atlético de Madrid já a partir das próximas semanas, quando o La Liga voltará a estar em ação. É importante dizer que havia uma cláusula no contrato de empréstimo do Atlético em relação ao Grêmio, que permitia ao time espanhol solicitar o retorno do jogador a qualquer momento. O Grêmio não ganha qualquer ressarcimento por conta desse rompimento antecipado do contrato de empréstimo. A única vantagem pro tricolor gaúcho é a economia de 4 milhões e meio de reais, que se refere a salários e também parcelas do empréstimo que ainda não haviam sido pagas. Esse número me foi confirmado por Klaus Câmara, diretor executivo de futebol do Grêmio. O Caio Henrique jogou bem pouco com a camisa do Grêmio. Foram só cinco partidas disputadas nessa temporada. Ele, inclusive, cumpriria uma suspensão por conta da expulsão contra o Internacional. Não vai haver essa necessidade. O Grêmio promete não contratar outro lateral esquerdo pra posição. vai ficar com o Cortes mesmo como o único titular pro restante do ano. Pra começar a falar sobre FIFA, iniciando com o Cruzeiro. Outro dia alguém me perguntou aqui no canal do Nicola como é que ficaria a questão do Cruzeiro e da Série B do Campeonato Brasileiro se em qualquer momento desses a FIFA determinasse o rebaixamento do Cruzeiro pra Série C por conta do não pagamento de uma série de dívidas do clube. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho mais sobre essas dívidas. Antes queria explicar um pouquinho do trâmite, de como é que funcionaria. Fui ouvir um especialista, alguém que trabalha pra CBF diretamente nessa área ligada a decisões da FIFA. E a explicação da pessoa é que se em algum momento a FIFA determinar a punição do Cruzeiro pra Série C como um rebaixamento nessa temporada não haverá possibilidade, ainda que isso aconteça antes de um início da Série B de que um outro clube dispute a Série B no lugar do Cruzeiro. Então vamos pensar num exemplo hipotético de que a Série B por conta da pandemia do coronavírus só comece no mês de setembro. E até lá a FIFA já tenha determinado a punição do rebaixamento ao Cruzeiro pela falta de pagamentos em relação àqueles vários processos com clubes do exterior. A CBF não vai poder colocar um outro time no lugar do Cruzeiro pra jogar a Série B. O Cruzeiro já estaria rebaixado antes mesmo do campeonato começar e jogaria a Série C na próxima temporada sem uma substituição. Caberia a FIFA decidir se o Cruzeiro poderia ou não disputar a Série B correríamos o risco de ver a segunda divisão do Campeonato Brasileiro contar com apenas 19 clubes sendo que três cairiam. Um desses rebaixados já seria o Cruzeiro de forma antecipada o mesmo raciocínio vale pro meio da competição. Digamos que no meio do campeonato surge essa punição de rebaixamento pro Cruzeiro o Cruzeiro cairia pra terceira divisão e não seria substituído por qualquer outro clube. E agora eu queria te falar um pouquinho de como é que o Cruzeiro vive todas essas dificuldades financeiras. Conversei nessa semana numa live aqui no canal do Nicola com o novo presidente do Cruzeiro o Sérgio Rodrigues que assegurou que todas as pendências serão pagas ao longo da temporada. A primeira delas foi quitada na última quinta-feira com um dia de antecedência R$ 3.900.000 que o Cruzeiro devia ao Zória referentes ao William Bigote. Aí você pode estar se perguntando Pô Nicola, você falou que eram R$ 11.300.000 que o Cruzeiro devia. Sim, R$ 11.300.000. Mas são dois processos distintos Cruzeiro tinha que pagar R$ 3.900.000 nesse primeiro momento ainda restam mais R$ 1.000.000 de euros que devem ser quitados nos próximos dias Cruzeiro tem mais pendências relacionadas ao William Bigote Tem também aqueles R$ 5.000.000 do Awada por conta do empréstimo do Denilson e uma série de outros processos Tem dois deles em estágios avançados A tendência é que no segundo semestre a FIFA determine prazos pra pagamento senão Cruzeiro será punido especialmente em duas questões no Caicedo e no Arrascaeta No total, o Cruzeiro estima que terá de gastar nesse ano R$ 36.600.000 somente no primeiro semestre e mais R$ 43.700.000 no segundo semestre referentes a processos relacionados a dívidas antigas Só pra arrematar, quero te contar que entre essas pendências estão Pedro Rocha com Espartac Moscou o Riascos com Morelia o Sobis com Tigres além do Tiago Neves com Aljazeera Para repercutir a situação do Santos relacionada a Soteudo mais um processo na FIFA que pode determinar punições ao Peixe Santos que já está proibido de contratar jogadores por conta de uma pendência com o Hamburgo referente ao Kleber Reis te contei em detalhes essa história nesse vídeo que eu deixei por aqui Mas, falando sobre Soteudo a grande novidade é que em fevereiro a FIFA determinou um prazo de 45 dias para que o Santos pagasse 3 milhões e 400 mil dólares ou 18 milhões de reais para o Ashpato que é dono de 50% dos direitos econômicos Santos atrasou algumas das parcelas referentes a essa compra o Ashpato foi a FIFA cobrando essa grana e a FIFA já deu ganho de causa para o Ashpato o Santos não tinha condição de pagar recorreu a corte habitual do esporte uma segunda instância relacionada a esses casos mas para ganhar tempo do que para qualquer outra coisa haveria necessidade, a partir daí de o caso referendar a decisão da FIFA para que o Santos tivesse um outro prazo para fazer esse pagamento o presidente santista José Carlos Pérez tem assegurado que chegou a um acordo com o Ashpato informação desmentida pelo advogado Eduardo Carleso que deu uma entrevista ao Globo Esporte.com assegurando que não há acordo nenhum vou ler um trecho da declaração que ele deu abre aspas não existe acordo entre Santos e o Ashpato o assunto está no Tribunal Arbitral do Esporte e vamos esperar a resolução definitiva desse órgão estamos seguros de que a decisão da FIFA não tem possibilidade de reversão sendo apenas uma questão de tempo para que se torne execuível fecha aspas Santos vai ter mais cedo ou mais tarde de arranjar esses 3 milhões e 400 mil dólares ou quase 18 milhões de reais para não correr o risco de uma outra punição e como já é reincidente já tem a questão do Kleber Reis esse próximo passo essa próxima punição vinda da FIFA pode ser sim a perda de pontos 3 a 6 no Campeonato Brasileiro vai depender muito da FIFA só para lembrar que o Santos tem outra pendência relacionada ao Clube Bruges da Bélgica de um milhão e meio de reais por conta da contratação do zagueiro Luan Pérez e a outros processos contra o Santos também na FIFA o presidente José Carlos Pérez precisa ficar bastante atento para que o Santos não corra riscos parecidos ao do Cruzeiro conversei antes de gravar o vídeo com Pedro Doria que é membro do Comitê de Gestão do Santos ele disse que o Santos tem um parecer a seu favor da FIFA e que é o Ashpato quem recorre à corte arbitral do esporte embora o Pedro Doria reconheça que a parcela do mês de março que o Santos deveria ter pago ao Ashpato não foi cumprida o Santos vive enormes dificuldades financeiras por conta da pandemia do coronavírus Cruzeiro, Santos, Corinthians a lista de clubes brasileiros com problemas na FIFA cada dia cresce mais quero te falar a respeito do problemaço em que o Corinthians se meteu referente à contratação do Bruno Mendes zagueiro comprado na temporada passada do Montevideo Anderes o jornal Ovation do Uruguai informou que o Corinthians tem um prazo de 45 dias para quitar 1 milhão de dólares ou 5 milhões e 300 mil reais para o Montevideo Anderes sob o risco de uma punição conversei com Matias Ávila que é o diretor financeiro do Corinthians ele assegurou que o valor não é esse de 1 milhão de dólares e sim de 700 mil dólares ou algo na casa dos 3 milhões e 700 mil reais o Corinthians já foi notificado dessa decisão na FIFA o Montevideo Anderes cansado e irritado pelo não pagamento de duas parcelas em junho e de dezembro do ano passado recorreu à FIFA em janeiro e conseguiu da FIFA da principal entidade relacionada ao esporte uma punição ou uma promessa de punição ao Corinthians caso não houvesse esse pagamento em 45 dias o Corinthians poderia até ter recorrido à corte arbitral do esporte mas de acordo com Matias Ávila esses 700 mil dólares serão pagos na próxima semana ou seja 3 milhões e 700 mil reais se o Corinthians de fato confirmar aquilo que o seu diretor financeiro está dizendo vai se livrar do risco de perda de pontos ou de proibição em relação à inscrição de novos atletas a punição mais natural para processos como esse em primeira instância primeiro julgamento seriam da proibição de inscrição de atletas mais ou menos como acontece com o Santos que não pode contratar novos jogadores enquanto não se acertar com o Hamburgo referente ao Kleber Reis só para lembrar que o Bruno Mendes de 20 anos de idade foi comprado em 4 parcelas o Corinthians conseguiu pagar a primeira no primeiro semestre do ano passado não pagou a de junho e a de dezembro e tem mais uma prestação que ainda não venceu detalhe é que o Corinthians tem direito a 70% dos direitos econômicos em relação ao zagueiro uruguaio quando foi contratado todo mundo noticiou a partir de informações do Corinthians de que o Timão teria 85% dos direitos econômicos veio o balanço financeiro do Timão referente a 2019 e a informação que consta lá é de que 70% pertence ao Corinthians outros 30% possivelmente ao Montevideo Anderes time uruguaio para finalizar vale a lembrança de que o Bruno Mendes disputou 8 partidas desde que foi contratado foram 6 jogos no ano passado e 2 jogos nesse ano apesar de ser bem pouco aproveitado é um cara super bem avaliado pelos olheiros dos principais clubes europeus que estão de olho sempre no futebol brasileiro e sul-americano bom pessoal eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã desse domingo espero que tenham curtido o vídeo e deixem o like por aqui quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil aperta o botãozinho vermelho de inscrevas aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que pintar vídeo novo ou live lembrando que tem live nessa noite a partir das 8 da noite desse domingo comigo vocês fazem a pergunta eu respondo aquilo que eu não souber dizer repasso as informações ou as perguntas para as minhas fontes via WhatsApp para que a gente possa ter uma live super interativa e também bem informada vejo vocês de noite a partir das 8 beleza? até mais tchau tchau